Fala comigo! Durante o período em que estamos vivendo, é normal surgirem muitas perguntas. E uma das mais frequentes é... Por que a Prefeitura fez um hospital de campanha se há leitos disponíveis na rede municipal? Bom, é importante lembrar que todos os dias acontecem milhares de situações que precisam de hospitais e atendimento médico, como partos, acidentes domésticos, ataques cardíacos ou colisões de veículos. A COVID-19 chegou, mas as doenças e urgências não pararam. Por isso, não existem leitos ociosos, e sim leitos prontos para atender as necessidades da população. Desde o início da pandemia, já foram abertos mais de 1.200 leitos exclusivos para o tratamento da COVID-19. A maior parte no Hospital de Campanha do Rio Centro, com 500 leitos, e no Hospital Ronaldo Gazola, com 381 leitos. A Prefeitura do Rio está cuidando da saúde da população, com planejamento e transparência. Não é por um, é por todos.